E agora é a hora de poder imaginar, estou aqui em minha casa e eu quero te alegrar, vou contar uma historinha, fica perto da telinha, um, dois, três, quatro, cinco, já. Olá, sou a professora Soraya Rodrigues, eu trabalho com o primeiro aninho e estou aqui para contar uma história para vocês. Nessa história, a gente vai trabalhar com rótulos e com contagem. Vamos lá? Veja, que linda história, preparei para vocês. Magali todos já sabem que tem o grande talento de ser comimona. Um dia, a Magali teve a brilhante ideia de ir ao supermercado. Com um sorriso cativante, ela chamou a sua mamãe para acompanhá-la. Chegando ao supermercado, Magali não resistiu a tanta tentação. É um prestígio ver tanta coisa gostosa juntas. E Magali foi comprando tudo o que via. Comprou um, comprou dois, comprou três, comprou quatro e comprou mais um para completar cinco. Era tanta gostosura que os olhinhos da Magali brilhavam mais que diamante negro. Mas a mamãe, já preocupada, foi logo avisando. Ah, gatinha, que bom que você está feliz. Mas não podemos comer tanta coisa gostosa toda de uma só vez. Vamos acertar as nossas juntas e ir logo para casa e dividir essas guloseimas. Então, Magali, muito obediente, começou a pensar nos coleguinhas. Cebolinha, Mônica, Cascão e o Chico Lento. Então, Magali começou a divisão. Um bombom para Magali, um bombom para o Cebolinha, um bombomzinho para a Mônica, um bombomzinho para o Cascão, um bombomzinho para o Chico Lento. Mas aí, Magali teve outra ideia. Ah, vão dividir de outra forma. Então, ela buscou outros bombós e começou outra divisão. Dois bombomz para o Cascão, dois bombomz para o Cascão, dois bombomz para a Mônica, dois bombomz para o Cebolinha e dois bombomz para a Magali. E, dessa forma, ela descobriu como se conta de dois em dois. Vejam só. Dois, quatro, seis, oito, dez. E essa foi a historinha da Magali. Quem gostou, bate palminha e pede bis.